Como Jesus tratava os mimimis? Vocês são filhos do seu pai o diabo e querem os desejos do seu pai. João 8, 44 Ai de vós, porque sois como aqueles túmulos memoriais que não estão em evidência, de modo que os homens andam sobre eles e não o sabem. Em resposta certo dos versados na lei disse-lhe, Instrutor, dizendo estas coisas, também insultas a nós. Ele disse então, Também ai de vós, versados na lei, porque carregais os homens de cargas difíceis de levar, mas vós mesmos não tocais nas cargas, nem com um dos vossos dedos. Mateus 11, 44 ao 46 Devido a isso, muitos dos seus discípulos foram embora para as coisas deixadas atrás, e não andavam mais com ele. Portanto, Jesus disse aos doze, Será que vós também quereis ir? João 6, 66 ao 67 Terima a isso, é torta com ele também ação. Tchau, já estou com ele. Tchau, já estou fazendo isso. mas vamos fazer isso aqui. Parada, vamos lá estthis visuals. �